Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todo o livramento que você já passou Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todo o livramento que você passou Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Grande beijo para vocês Não esquece do joinha E fica com Deus Sempre Obrigado A E E Amém.